É o ideal, ser o ideal. Enquanto não houver isso aí, a emenda tem que ser bem usada. Enquanto a emenda existir, nós temos que fazer uso dela. Mas a inversão da distribuição tributária é necessária, e isso vai acontecer com o Pacto Interativo e com a reforma tributária, que tem logo após a Previdenciária. Tem que simplificar todas as questões que são importantes para os municípios. A vida acontece no município, a arrecadação 100% acontece nos municípios, vai para Brasília e volta em percentuais muito pequenos para se fazer toda uma execução de programação, muitas vezes sempre em Brasília, sob a responsabilidade do município. Muito bem. E aqui o senhor tem alguns parceiros de Vieta Gonçalves, como o vereador Volney, que pode dar o bom dia aqui para os ouvintes. Tudo bem, vereador? Bom dia, Felipe. Bom dia, deputado Pedro. Bom dia, Avonleipetli. Bom dia, rádio ouvintes. Tudo tranquilo, vereador? Tudo certo? Com certeza, tudo tranquilo. Hoje é sábado, né? O deputado Pedro não pôde estar na abertura da feira, mas está aí hoje, o Vieta Gonçalves, para visitar a feira juntamente conosco, para ouvir um pouco também a população que de Vieta Gonçalves. E já não foi uma, foram várias vezes que o senhor esteve em Brasília, levando demandas de Vieta Gonçalves no gabinete, deputado, né? Sem dúvida, toda hora a gente está lá batendo a porta, né? Não só em Brasília, mas também em Porto Alegre. E o deputado tem nos atendido muito bem ainda aqui, eu quero agradecer publicamente, né? Temos alguns compromissos já que em breve vai ser atendido. E sem dúvida, ele tem feito um grande trabalho, não só em prol de Betão Gonçalves, mas em prol do Estado do Rio Grande do Sul.